Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é a Stephanie, hoje eu estou com a corretora Vanessa, aqui no condomínio Reserva Aruanã, que fica aqui no bairro Floresta. Gente, pertinho aqui da Via Cambuí, fácil acesso às principais vias aqui da cidade. Hoje nós viemos mostrar para vocês essa casa. Gente, é um imóvel de quatro dormitórios, construídos em 252 metros quadrados. Vocês vão ficar impressionados, essa casa é muito bonita por dentro. Começando aqui da parte externa, aqui a calçada, calçada aqui com esse paralelepípedo, aqui com esse teto, essa arquitetura aqui toda em gesso, com iluminação, essa parte aqui da frente da garagem, com esse revestimento, esse detalhe aqui em pastilhas, piso aqui porcelanato. Aqui cada detalhe, essas plantas vão ficar. Aqui tem uma entrada lateral, que é a entrada de um dos corredores, com todo esse paisagismo. Ali do outro lado, tem outra lateral, essa parte da frente aqui com essa janela grandona em vidro. A arquitetura dessa casa é uma casa muito bonita, gente, muito moderna. Foi uma engenheira que fez a planta aqui dessa casa, tá muito bem estruturada. Aí entrando aqui, garagem aqui coberta, né, para dois carros. E entrando na casa... Bom dia, pessoal! Vamos conhecer essa casa maravilhosa, que fica aqui no condomínio Aruanã. Vem comigo! Aí, começando aqui, na parte de dentro da casa, aqui tem uma sala. A sala bem ampla, com essa parede maravilhosa de cimento queimado. Olha que lindo! Cimento queimado rústico, tá usando bastante agora. A cozinha em conceito aberto, né, Vanessa? É, integrado com a sala, com essa ilha. Ilha em pedra, aqui a parte da cozinha, com esse revestimento também. Em 3D. Em 3D, uma janela grande. Olha essa cuba com essa torneira. Cuba linda, inópolis, com essa torneira, também bem moderna. Linda! Agora vamos para a gourmet? Vamos primeiro mostrar os quartos, depois nós vamos para a gourmet. Então, aqui tem o primeiro banheiro aqui, né, da casa, o banheiro social. Banheiro social. O banheiro social aqui tá com nicho, aqui fica o vitro aqui do banheiro. Essa pia linda, com pedra preta. Todo revestido, bastante iluminação. Saindo aqui do banheiro social. Vamos para o primeiro dormitório, na parte de baixo. Um piso porcelanato, imitando madeira. Aqui as esquadrias todas em alumínio preto. Essa casa tem um tom. As cores tá cinza, cinza clarinho. E as esquadrias pretas tá bem chique. Aqui o teto em, rebaixado em gesso, com iluminação também. E aqui nós vamos para o segundo dormitório. Também igual ao outro, né? Esse é o segundo dormitório aqui. Na parte terra da casa, então, tem dois dormitórios. E na parte superior, mais dois dormitórios com a suíte master. Vamos ali pra área gourmet agora. Olha isso. Aqui essa área gourmet. Pra começar essa porta, né, gente? Olha que porta linda. Uma porta enorme. Toda em vidro e alumínio. Olha a área gourmet. Gostoso, cachurrasqueira. Churrasqueira também moderna. A pia. Tomadas. Gostrezinha. Legal. Iluminação. Tem esse espaço todo aqui também, de quintal. Isso. Entrando aqui, a gente tem mais um banheiro. Aqui fica o banheiro, aqui de fora. Os detalhes, gente, desse banheiro. Com esse revestimento aqui, super bonito, moderno, marronzinho. Aqui, com esse detalhe em gesso. Em meia parede. E a outra metade da parede, com o revestimento em porcelanato. O piso também em porcelanato. Com esse ralinho aqui, super moderno, super legal que vocês estão fazendo agora. O ralinho tá tampado aqui com porcelanato. Fica bem bonito. Aqui ficaria... Lavadeirinha. Isso. Coberta. Olha que beleza. O tanque, né? Tanque aqui, espaço pra máquina. Vamos subir agora, para a parte superior desse sobrado. Sobrado de 277 metros quadrados de construção. Olha essa escada que maravilhosa. Subindo aqui essa escada. Toda em mármore. Os corrimões. Em alumínio. Em inox, ele disse pra gente, né? É inox? É inox. Todo inox. O construtor formou pra gente que é inox. E aqui, uma sala de TV. Sala de TV com bastante janela. Aqui tem bastante iluminação. É um espaço bem grande aqui em cima. Dá pra fazer uma sala social ali embaixo. Aqui em cima, uma sala... Isso, dá uma sala íntima. Com o teto mesmo padrão lá de baixo, todo em gesso. E agora vamos conhecer o primeiro, o terceiro dormitório. O primeiro dormitório aqui da parte de cima. Olha que tamanho, ó. Bem grande, espaçoso. Também porcelanato. Muita madeira. A vista lá da rua. É um condomínio praticamente novo, né, Vanessa? Isso. Então tem bastante aqui no condomínio. Tem piscina, pregrau. A gente tem academia. Salão de festas. Portaria 24 horas. Segurança. Aí saindo aqui, do terceiro dormitório. Mais um banheiro social na parte superior. O banheiro mesmo estilo lá de baixo. Com todos esses detalhes em porcelanato. Porcelanato fosco. Porcelanato imitando madeira. E agora, gente... A suíte. Master. Suíte master. Aqui é o closet. Olha aqui. Espação. Aqui é a suíte. Suíte com um espaço para dois chuveiros. Aqui todo em porcelanato também, revestimento. A parte aqui do ralo, gente, também todo aquele detalhe. Aquele cuidado que eles tiveram em cada detalhe. E vamos para o dormitório. Olha que dormitório enorme. Olha o tamanho dessa janela. Janelona, bem grandona, com vista ali. Ali já é via Cambuí, Vanessa. Isso, via Cambuí. Ali já é a via Cambuí. Vai na floresta. As casas, gente. As casas lindas que tem aqui nesse condomínio. Algumas em construção. Então é isso, gente. Essa casa está disponível para compra. Aqui na imobiliária em Pera. Focada em venda e locação de casas e apartamentos na Zona Leste de São José dos Campos. Se você tem um imóvel e também deseja vir e denunciar aqui conosco, é só nos contatar. Para mais informações sobre esse imóvel, é só falar comigo. Vanessa, muito obrigada por assistir até aqui. Que Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Tchau, pessoal.